As imagens que você, telespectador do Espaço Esportivo, vê agora, foram feitas no dia 8 de maio deste ano, um dia antes da grande final da Copa da França, uma das competições mais importantes da Europa. Era manhã de sexta-feira, quando o modesto Gigampi começava a caminhada para um sonho, até então nunca conquistado por um time da segunda divisão francesa. Os atletas chegam ao aeroporto da cidade para o embarque com destino a Paris. Eduardo, nosso herói de São João do Piauí, chega sorridente, mas tenso com o momento histórico. Em jato particular fretado pelo clube, o Gigampi irá fazer a viagem mais importante de sua vida. Do aeroporto acompanhado por batedores, o ônibus segue para um dos hotéis mais charmosos de Paris. Almoço servido, e lá está o nosso herói, Eduardo dos Santos. Depois do descanso, por volta de três da tarde, a delegação segue para o espetacular Estádio de França, palco da grande final da Copa do Mundo de 98. O primeiro a entrar no moderníssimo vestiário é o piauguense Eduardo. Ainda não é o jogo, mas o momento para todos é de emoção. Eles entram em campo para o reconhecimento do gramado. Lá mesmo no estádio, cada atleta recebe seu uniforme da final. Esse foi o dia do Gigampi, antes da grande batalha. Agora o dia seguinte, sábado 9 de maio, de uniforme social, os atletas deixam o hotel e seguem para o ônibus. Contagem regressiva para o tão esperado duelo. A cada avenida que passava o ônibus, a euforia de seus torcedores, que invadiram Paris. De cima de viadutos, a delegação recebe o carinho do torcedor. Já dentro do vestiário, faltando uma hora para a final, em um momento, Eduardo está só. Após o jogo, Eduardo, com moral, concede entrevista para uma televisão francesa. Ainda sem acreditar na conquista, Eduardo pousa com o troféu. A euforia era tão grande, que a sauna do vestiário virou um piscinão. E lá estava o nosso piaudense. À noite, no Rio Sena, um momento de glamour. A diretoria do Gigampi comemorou o título dentro de um grande barco. Lá estavam os atletas e alguns de seus familiares. No dia seguinte, a volta para casa. No aeroporto, praticamente toda a cidadezinha de Gigampi, com seus poucos mais de 20 mil habitantes, parou para recepcionar os seus ídolos. Era tanta gente que não cabia mais ninguém. Na passagem do piaudense pelo setor de desembarque, os gritos de Eduardo. Do aeroporto, todos foram para o estádio que fica ali próximo. Lá, outra multidão esperava o time. Haja emoção. Parecia dia de jogo. O locutor apresentou 1x1 os heróis da cidade. Novamente, Eduardo foi o mais ovacionado pela torcida. Embora passados 46 dias da grande final da Copa da França, você, Eduardo Ribeiro dos Santos, continua nos orgulhando, mostrando do que o nosso povo é capaz. Vamos ao passo a passo. Tchau.